E o Homem do Chapéu tem uma informação de uma briga envolvendo ex-casais, ó, ex-casais. Essa briga foi registrada em frente ao antigo pronto-socorro de Cuiabá. Vamos ver esse pinzeiro aí. O esquina de portais está presente em frente ao antigo pronto-socorro de Cuiabá, na região central, onde uma briga generalizada acabou aí chamando a atenção do primeiro batalhão da polícia militar. Eu, 13 anos de casamento com você? Eu quero ver com essa merda, aí vai querer alguma coisa com você. Uma briga generalizada, né, infelizmente aí domingo, alguns aí aproveitam e bebem a mais, né, e aí tem essa confusão aí. Estão conduzindo um cidadão aí por dirigir sobre fluência de álcool e outro por agredir a namorada aí, por violência doméstica familiar, tudo para a central de flagrantes. Essa mulher que a gente está vendo é bastante alterada aqui, quem que é essa mulher? Apareceu do nada aí, né, infelizmente vem vizinhos, parentes e vem aparecendo, então a gente está verificando quem cometeu o crime, quem cometeu o dano e conduzir para a delegacia. No caso do condutor, da bebida alcoólica, que foi visivelmente que estaria embriagado, seria o da caminhonete ou do carro pequeno? O da caminhonete, né? O que estiver embriagado nós estamos conduzindo para a delegacia e lá vai ser oferecido para ele o etilômetro. Se ele não quiser fazer o etilômetro, tem uma autoconstatação que é o mesmo princípio aí. O que aconteceu que ele afrontou a senhora no carro? Ele me afrontou, me agrediram, ó meu braço aqui, ó, agrediram dentro do carro ali, a namorada dele não gosta de mim. Essa que foi aqui caminhando, que é ele, essa é a namorada dele, essa que foi indo aqui agora? Foi lá para dentro, a mulher de bandido, trai ele com o bandido. Fala para ele o que aconteceu. Não fala. Pergunta para a criança o que aconteceu. Não posso falar com a criança. Pergunta, pergunta, pergunta para ele. Não, mas não posso falar com a criança. Então, confio na palavra do senhor. Confio na palavra do senhor. Ela que atacou o senhor? Eu vim buscar meu filho que ele está esfaqueado. Aí, ó, só sangue. Está aqui, ó, no... Esfaqueado, Gabriel. Aqui, ó. Esfaqueado, moço. Não se é grave, hein, dona? Aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó, no celular. Esfaqueado, moço. É. Ele pediu para mim, pelo amor de Deus, pai. Está todo mundo brigando. Está todo mundo. Todo mundo brigando. Ninguém quer saber de nada. A senhora está cortada, está segurando. Minha mãe e a tia... Por que você não estava no local? Eu vim buscar meu filho aqui no pronto-socorro. Quebraram meu carro na pedra aí, ó. Cadê o carro quebrado, senhor? Cadê? Cadê o carro quebrado? Ah, a polícia pegou ele ali agora. Na caminhonete? É. Você quebrou o carro dele também. Vai buscar seu filho lá no pronto-socorro, beleza? Vai lá, seu vagabundo, tioto. Quem que é essa? Vai buscar meu filho no pronto-socorro. Ela pediu? Não, a outra dela, sapatão. Aí, ó, olha o que o meu filho fala. Essa que falou que vai buscar seu filho no pronto-socorro é o que dela? É o marido dela, sapatão. É o marido dela, então? Então tá bom, já entendemos aqui. É briga de ex-casal, melhor, de um com o outro. Ele tá... Não, não. Não? É meu filho, que ligou pra mim e pediram socorro. E ele é filho de quem? Ele é meu filho, pediu socorro pra mim. E o seu que é dela? Ex-marido. Eu vim buscar meu filho, que pediu socorro, que elas se esfaquearam. Que esfaquearam, Roberto? Tá aqui, ó. É teu filho que passou. Pega o celular dele lá e você vai ver. Agora, por esse militar, tá fazendo o trabalho deles. E o que a gente consegue entender aqui, que as pessoas, um tá relacionado com o outro, que tá com outro casal, uma mulher que largou do marido, que tá casada com outra mulher. E com isso, começou aí a vias de fato e acabaram aí atacando esse senhor. Ele fala que jogaram pedra. Olha aqui, gente. Jogaram pedra mesmo, ó. Jogaram pedra no carro dele, ó. Aqui, aqui. Mas estão sobre efeito de álcool. Olha aqui. Latinha de cerveja. Latinha de cerveja. E ele veio aqui pra buscar o filho dele, segundo ele, porque após a vias de fato que foi constatada, ele fala que veio no local. Mas aí, cabe agora a polícia militar, que estará dando encaminhamento, aquele que estaria embriagado, supostamente, com o carro, além aqui das agressões que foram registradas. Tudo foi, aconteceu, em frente ao antigo pronto-socorro, na região central da nossa capital. Com imagem de João Páscoa Poitécnico de Miranda, Giovanni Jum, aconteceu, tá no cadeia.